Tinha muito a comemorar Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve e estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o luto é uma bola A gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Mas não me intimido, empata pra cima E só me contento ouvindo a galera entoando esse canto Oh, 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 oh Vai ser como sempre for Ronaldo Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nova é minha, ninguém taxa, eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a nossa rede, eu sou Ronaldo Jogo sua, minha camisa, conquistar minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver Ô, Alberto Vamos fazer Ô, Alberto Aí, aí, e quando o tempo é de copos, quem que fica ligado? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de lenda, tô sempre pronto Já ouviu, a pata tá de chuteira, perrengue, a gente faz Eu nunca tô de bobeira, a bola quica, eu pego ela de primeira Ronaldo, eu sou Ronaldo Nasci no Rio de Jamilado, Alô, Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nova é minha, ninguém tá, acho que eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo Vou de sua, minha camisa conquistar minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Vamos fazer! Vai ser como sempre for! Vamos nessa!